Para vir aqui em nossos estúdios, o oncologista Eduardo Moraes. Olá, doutor. Muito bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, Jéssica. Sente-se aqui, por favor, doutor. Hoje, então, acontece este fórum aqui em Salvador, o primeiro fórum baiano de saúde da mama. O que vai ser discutido durante esse encontro? Isso, Jéssica. Hoje a gente vai ter o prazer de tentar reunir, no mesmo lugar, lideranças da área pública, dos gestores de saúde, médicos, enfermeiros, a sociedade organizada, pacientes, ONGs, justamente tentando discutir esse tema que é tão importante para nós, nós como população, principalmente para as mulheres, mas para toda a população em geral, que é o câncer, né? E particularmente o câncer de mama, que é o câncer mais comum nas mulheres e o que mais mata. E quais são os principais obstáculos no combate a esse tipo de câncer? Jéssica, esse é um tema bastante longo e é uma das coisas que a gente vai tentar discutir um pouco, só começar a discussão, porque, na verdade, vem de uma série de fatores. Vem desde a informação, que é uma das coisas que eu acho que é mais importante que a gente está fazendo aqui, é passar essa informação da mulher para a mulher, da importância da prevenção, da importância do rastreamento, de fazer os exames com o seu médico, da mamografia, do acesso à saúde, que é muito ruim. Para você ter uma ideia, Jéssica, eu estava vendo alguns dados da Secretaria de Saúde, existem certas regiões da Bahia que o rastreamento, ou seja, a mamografia de rastreamento é feita em menos de 4% da população. Então, você veja, 4 em cada 100 mulheres fazem mamografia. Isso é um absurdo, isso é uma situação realmente que precisa ser mudada. E mesmo em Salvador, a região de Salvador, que é a região onde você tem uma melhor cobertura, é de 33%. Ou seja, mesmo em Salvador, na região de Salvador, só 33 de cada 100 mulheres fazem mamografia anual. A medicina, ela trabalha muito com essa prevenção ou com o diagnóstico precoce. A partir de que idade as mulheres precisam fazer mamografias? Veja, do ponto de vista médico, é um pouco debatido. A maioria das associações recomenda a partir dos 40 anos. Se você for ver a recomendação oficial do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, eles recomendam a partir dos 50 anos, dos 50 aos 70 anos. É verdade que essa área é de maior risco, mas nós médicos consideramos que é importante esse acompanhamento a partir dos 40 anos, principalmente naquelas mulheres que têm um risco elevado, que têm uma história familiar de câncer de mama. Então, é a partir dos 40 anos que começa a aparecer a doença, a partir dessa idade que as mulheres precisam se preocupar. Isso, é com a idade, vai aumentando. Existe casos antes dos 40 anos, existe. Errado, mas existe. Esse acompanhamento a partir dos 40 anos é porque os estudos vêm mostrando que se você faz mamografias regulares todo ano, você é capaz de detectar pequenas alterações e com isso você detectar novos elementos muito pequenos, até abaixo de um centímetro, onde a chance de cura é quase 100%. Agora, essas recomendações da mamografia são para as mulheres de 40 anos. Agora, sempre que a mulher vai ao ginecologista, por exemplo, fazer o seu preventivo, os médicos, eles tendem a indicar o autoexame, por exemplo. Essa é uma boa maneira de se prevenir também ou se diagnosticar precocemente? Veja bem, Jéssica, não é a ideal. Porque essa conduta, infelizmente, nunca mostrou nos estudos realizados que diminuem a mortalidade. Entretanto, na realidade que nós vivemos, como comentei com você, em certas regiões da Bahia, você tem menos de 4% mulheres que fazem mamografia. É óbvio que onde nós vivemos, o autoexame é necessário. Quer dizer, não é só em relação ao câncer de mama. Quer dizer, é importante para todos nós, homens e mulheres, que nós conhecemos o nosso corpo. Então, quando a gente está tomando banho, quando você está se penteando, escovando o dente, que esteja observando. Então, se você nota alguma coisa normal, um caroço, um nódulo, uma pinta, uma mancha, alguma coisa que está fora do normal, você deve procurar atenção médica. Isso sem falar que qualquer um de nós deve estar fazendo acompanhamento regular com o médico, lembrando que você não sinta nada, porque isso é prevenção. É você, justamente, fazer um acompanhamento, um check-up, uma revisão, fazer a revisão do nosso carro uma vez por ano. Só para ver se está tudo bem. E, justamente, tentar prevenir, tentar fazer medidas que evitem qualquer uma dessas doenças. Doutor Eduardo, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela participação. Infelizmente, o tempo é curto, mas já fica o alerta aí para as mulheres acima de 40 anos. Procurem os seus médicos, façam um acompanhamento. Um bom dia e um bom evento para o senhor. Bom dia e muito obrigado. Então, aí, fica...